Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A delegacia de polícia de Copacabana, no Rio de Janeiro, investiga o assassinato por policiais militares do jovem negro Rodrigo da Silva Serrano, de 26 anos, que trabalhava como garçom em um restaurante em Ipanema. Ele foi morto enquanto esperava a mulher e o filho num ponto de ônibus no Morro Chapéu Mangueira, no Leme. A família acredita que Rodrigo levou três tiros, um deles no peito, porque os policiais militares confundiram com o fuzil o guarda-chuva que ele carregava. A PM do Rio de Janeiro registrou o caso como auto de resistência, que é quando a vítima reage e o policial atua em legítima defesa. Hoje, em protesto contra o assassinato, moradores do Chapéu Mangueira fizeram manifestação na Princesa Isabel, uma das principais avenidas do Leme. A viúva de Rodrigo fez um desabafo. Eu estou com a cápsula aqui, estou pedindo na hora. Você pegou a cápsula? Aqui, ó, a cápsula do... Estava lá no local onde ele foi atingido. Como, como, como que acontece isso? Agora, até a gente, até a gente explicar, até eles me explicarem o acontecimento, porque até então a razão está a ser por causa do policial. Não, olha, já chegou no hospital já, morreu. O mercado de carros elétricos e híbridos, aqueles que funcionam com eletricidade e combustível, está crescendo na Europa, nos Estados Unidos e em alguns países da Ásia. No Brasil, existem pouco mais de 8 mil desses veículos circulando. Os preços ainda são altos. Esse modelo 100% elétrico custa 200 mil reais. Já esse híbrido é vendido a 125 mil reais. Nesta feira, realizada em São Paulo, os expositores mostraram a nova tecnologia. Essa feira reúne toda a cadeia produtiva da mobilidade elétrica. Então, desde os levíssimos, os leves, os pesados. E a gente tem também a infraestrutura e os componentes desse setor reunido aqui. Isso é o que representa a feira e ela promove a mobilidade elétrica, não só aqui no Brasil, porque também expositores internacionais estão participando aqui. Os metalúrgicos do ABC visitaram a feira para conhecer um pouco mais a tecnologia, conversar sobre a indústria e discutir os rumos do emprego nesse novo cenário. Em frente ao local da agressão, há expressão de solidariedade. Ela sofreu uma violência que não existe nome. Existe sim repúdio, um repúdio de todos nós. Todas as comissões, toda a OAB, o Brasil está ao lado de Valéria. E eu vou encerrar aqui falando apenas uma coisa, que existe e a gente tem que utilizar esse dia como o início de um movimento nacional. Só falta passar no plenário da Câmara dos Deputados a lei que criminaliza a violação de prioridade. O ato em desagrava Valéria dos Santos, advogada que foi algemada durante uma audiência no Juizado Especial Cível de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mobilizou advogados de todo o Estado e de diversas partes do Brasil. Um dia Evandro Lise Silva falou que a profissão de advogado não é para covardes. Hoje eu digo com toda voz que a advogacia é profissão para a mulher corajosa como você. Tu fostes advogada, tu nos representastes a todos. Quem pretende, de alguma maneira, calar a advogacia ou de bala, saiba que nós não aceitaremos jamais. Durante todo o ato, o fórum ficou fechado, o que foi entendido pelos advogados como mais um ato de desrespeito à categoria. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com